Os soldados que acabam de retornar do Iraque ou do Afeganistão vão enfrentar uma nova batalha nos Estados Unidos, desta vez contra o desemprego. Passei todos esses anos lutando pelo meu país, por algo maior do que eu, ao lado dos marines americanos, e agora trabalho por migalhas. É realmente duro. Alguns empregadores têm medo de contratar pessoas que talvez sofram de estresse pós-traumático porque acham que elas vão se tornar violentas no trabalho. Compreendo que se sintam desconfortáveis com a ideia de empregar veteranos de guerra. Mas, por outro lado, para sair da rotina e da depressão, às vezes é preciso uma mãozinha, um incentivo para nos colocar de volta nos eixos e recomeçar. Para retomar a vida civil, é preciso apostar nas habilidades adquiridas no Exército. Os militares são pessoas muito disciplinadas, em termos de personalidade e competências. São pontuais, têm cronogramas muito organizados, respeitam a hierarquia e gostam de liderar. Para mudar este cenário, o governo americano vai precisar investir em muitos outros eventos de oportunidades, como este.